Eu te desafio a comentar a palavra gato de olhos fechados Quero ver se você vai conseguir ou tentar chegar próximo disso Ei seus lindos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal E no vídeo de hoje eu vou estar te ensinando como pegar mais um item grátis super fofo Quer dizer, mais um item grátis e mostrar um possível novo cabelo grátis Não sei se vocês já assistiram os últimos vídeos, mas se você não assistiu, assista Porque eu falei que estava aí um catálogo com vários novos possíveis itens grátis E principalmente novos possíveis cabelo grátis E hoje eu vou mostrar mais um desses cabelos grátis Mas antes de começar o vídeo, se você quiser estar aparecendo aqui no canal É só você comentar a hashtag Minota que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo Quanto mais você comentar, mais chance de você aparecer E também já deixar o seu like e se inscrever no canal Estamos rumo aos 30 mil inscritos Muito obrigada a todos os lindos e lindas que já se inscreveram Então eu vou começar mostrando pra vocês primeiramente o item grátis E depois eu vou mostrar pra vocês o possível novo cabelo grátis Então pessoal, o jogo se chama American Girl World Tem que ser esse, tá? American Girl vs Mellon Certificate que é esse o criador E a gente vai estar pegando mais um item aqui dentro desse jogo Então pessoal, pra você estar conseguindo esse item Você vai precisar vir aqui nessa opção de estrela E vai vir nessa opção aqui que tem essas bonequinhas Como vocês podem perceber, tem várias bonequinhas aqui E você precisa basicamente ter que coletar todas essas bonecas Aí você deve estar se perguntando Tá, mas como é que eu faço isso? Existem várias estrelinhas espalhadas pelos mapas aqui do minigame E aí você tem que sair andando pelos minimapas pra poder recolher Por exemplo, essa é uma estrelinha, tá? Que você precisa pegar Ó, você vem aqui, passa em cima e ela já vai contar E aí cada uma dessas bonecas Cada bonequinha dessa Ó, deixa eu ver aqui pra vocês verem Vocês podem ver que ela tem a quantidade Então eu peguei uma de cinco Ou seja, cada uma das bonecas Você precisa coletar cinco pra cada uma, entendeu? Por exemplo, essa primeira que eu já coletei Que a Ravinha, inclusive, você pode ficar com ela aqui do seu lado Olha que gracinha Mas, enfim, então você precisa coletar todas essas bonequinhas ali E aí eu vou coletando elas aqui no mapa Então, os mapas que você pode ir Primeiro é esse daqui Então aqui, pessoal, é o mapa inicial do minigame Então aqui vão ter cinco estrelinhas pra eu coletar Então eu tenho que sair aqui andando e procurando É só assim mesmo Ele pode ser um pouquinho estressante Porque você tem que literalmente sair andando aqui no jogo até encontrar Mas pelo menos eu tô aqui com a Ravinha pra poder me ajudar Enfim, aí eu vou ficar aqui andando e vou encontrar essas bonequinhas, tá? Então, pessoal, eu queria até dar uma dica aqui Pra vocês conseguirem pegar mais rápido que eu que tá me ajudando aqui Você pode vir aqui, ó, num lugar bem alto Por exemplo, nesse mapa aqui Tem essa área aqui do avião E, ó, inclusive, tem até uma estrelinha aqui Que eu já ia pegar E aí, quando você vem numa área muito alta Você consegue ter uma visualização muito melhor do mapa E se você prestar atenção, você consegue ver, ó Por exemplo, tem uma aqui, tem outra aqui Então eu já achei mais duas E tinha uma que quando eu tava vindo Eu vi que tava por aqui, ó Entre essas árvores Então você consegue ver bem melhor E aí fica mais fácil de você encontrar Acho que eu achei outra aqui Na verdade, eu não lembro de ter visto ela aqui Ou é a mesma, eu não sei E aí, às vezes, a visualização é um pouco mais fácil Do que você estando em um lugar mais baixo Então se você não estiver achando Você sobe num lugar alto que nem esse E vai procurando Lembrando, gente, que eu não sei Eu achei outra aqui Eu não sei se elas estão sempre no mesmo local, né Se, tipo, todas as estrelas estão no mesmo local Que o meu tá Mas se tiver, vocês podem já estar vendo aqui Alguma das estrelas Eu não vou mostrar todas, gente Porque senão o vídeo vai ficar extremamente chato E longo, né Obviamente Então, obviamente, eu tô cortando Mas eu tô mostrando aqui pra vocês E falando algumas dicas que eu faço Pra conseguir Pegando as estrelas E alguns lugares é bem chatinho, ó Que nem aqui, é meio chatinho de subir Então você tem que ficar olhando o mapa Por isso que eu falei Esse item Ele é um pouco mais chatinho de pegar Mas vai valer a pena, né Porque é item grátis E sempre vale a pena Ó, tá vendo? Pra subir aqui, gente Eu não tô conseguindo nem subir na estrela E aí você pode encontrar, às vezes, uma alternativa É conseguir subir E aí, às vezes, você pode encontrar uma outra alternativa Pra tentar subir mais fácil e tudo mais Então é basicamente isso Você tem que ir tentando Tentando subir Pra tentar conseguir chegar no objetivo Que nem aqui, ó Conseguir subir facinho Deixa eu até dar uma olhadinha Opa, não caiu Mas nesse mapa, ó Já completei aqui mais uma E eu tô completando Opa, entrei no lugar errado É aqui E eu já tô quase completando outra Ó, essa daqui Tô quase completando Essa daqui também já tá quase acabando E ainda faltam algumas Muitas pra terminar Olha aqui, gente Uma seguidora do canal Olha, só foi falar Vou mandar um oizinho Oiê Enfim, gente Eu vou É, ver aqui Inclusive, pra quem quiser Tá aparecendo aqui no canal É só você fazer que nem a Belinha Que ela já apareceu aqui no canal também E, bom, pessoal Também, pra quem não sabe É, existem outros mapas aqui, né Você só precisa vir nessa estrelinha Entra aqui, ó Na opção É, dessa daqui Do aviãozinho Eu já tô nele Mas é só pra mostrar aqui pra vocês mesmo Opa, eu entrei de novo Mas tudo bem E aí, gente Aqui dentro Pera aí Deixa eu voltar aqui Que eu tô bugada Aqui dentro, gente Tem outros três mapas, tá Que vão estar as outras estrelinhas Então, você vem aqui na parte de destino Aperta a letra E E vai ter essa aqui America Girl Ruby Isabel Bedroom E esse daqui Da Caves World, tá E aí você precisa entrar Nesses mapas também Pra acolher Eu vou entrar na Caves World Tá E aqui ele vai te fazer Saca de Skinny E vai te mandar pro outro mapa E lá vai também ter estrelinhas Então, você tem que ficar bem de olho Porque algumas estrelinhas Já estão bem fáceis E outras nem tanto, tá Então, tem que tomar cuidado Porque é bem Algumas vão estar bem difíceis Tipo, em cima de árvore e tal Mas vocês vão conseguir achar Só que ela é uma tese Que assim É um desafiozinho mais difícil De você conseguir Tá executando Porque ele é meio Meio chatinho mesmo Então, é meio dificinho De você encontrar Opa, pera aí Deixa eu só mostrar isso aqui, ó Aí você vem aqui Pegou a estrelinha E pronto, ó Já tá vendo? E aqui Se eu mostrar aqui pra vocês Ó, eu já fiz bastante até Mas ainda falta bastante Tá vendo? Essa aqui eu quase completei Eu não achei a última dela Porque eu não sei Tá tipo, impossível Deixar essa última Mas se eu achar Eu até mostro pra vocês Pra não ficar tão difícil Ó, essas daqui Não estão tão difíceis Mas tem algumas Que ficam em cima das árvores Então, ó Você faz assim, ó Dá um zoom out Bem grande O máximo que tu conseguir E fica dando uma olhadinha Né? Que é essa outra dica Se você não conseguir subir Em lugares muito altos Você vai dando Ó, aqui ó Achei mais uma aqui em cima Aqui, gente Cadê o item? Olha Aonde tava? Sério Eu tô chocada Que esse era o último item E conseguimos, gente Finalmente esse band-aid Eu não tô nem acreditando Agora, bora lá Mostrar o item Pra vocês Então, pessoal O chapéuzinho ficou assim Eu coloquei essa roupinha Da Olivia Rodrigo Porque eu achei que Combinou muito com o estilinho dela Esse chapéu Troquei o cabelo E até coloquei aqui Um violão, né? Porque lembra um pouco O músico E eu achei que ficou Super fofinho Olha assim Esse chapéuzinho Combinou demais Com esse look Dá pra fazer vários looks Super bonitinhos Tipo cowboy Quer dizer Cowgirl, né? E fica super legal E aí O que vocês acharam? Agora vamos falar Do cabelo grátis Eu tô até aqui Com um lookzinho novo Pra falar pra vocês Do novo possível Cabelo grátis Sim, gente Mas, gente Só pra avisar Que eu peguei Esse cabelo, gente Lá do Twitter Do Roblox Events Lakes Eles que falaram Sobre esses possíveis Cabelos grátis E eles falam Só sobre isso, né? É um Twitter Sobre possíveis eventos De conteúdos grátis Aqui no Roblox E eles postaram Esse cabelo Super fofo Que vocês estão vendo Aí na tela Ele é um cabelo loiro Super bonitinho Achei ele uma gracinha Obviamente Ele tem essa pegada Um pouco mais Pro feminino, né? Já que Teoricamente Ele pode estar aparecendo No evento Do American Girls, né? Então todos esses cabelos Talvez vão puxar Pra uma pegada Mais feminino Por enquanto Mas ele é Super fofo E eu quero saber De vocês nos comentários O que vocês acharam Desse cabelo Se vocês gostaram Se vocês não gostaram Porque eu achei Uma gracinha Então, gente Esse foi o vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau 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 Tchau